. 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 Isso é uma final, gostaria de dar uma salve de palmas para os dois finalistas, por favor. Fala uma voz, por favor. Quer falar alguma coisa ou subiu? Tranquilo. Fala aqui. Falou que só usa a boca para comer comida mesmo. Último que falou esses aí, ó. Tomou nas órgãos. Lembrando que quem... Sobrinho, se você ganhar, se você perder, você vai pagar uma esfirra para nós. Lembrando. Para todo mundo aqui. Cochinha, não é? Pode crer de sorocaba ali, hein? Tem que comer lá em Campinas, né? 50 conto cada coxinha. Tem coxinha de 50 centavos lá. Não, aquela gostosa lá. Sorocaba, gente. Campinas. Sorocaba, né? Nossa! O que é real? Cachinha da padaria é real. A gostosa é de sorocaba. Ficou meio estranho, né? Vai gostosa, ela é gostosa. Vai lá. 90 segundos de scratch para DJ Sobrinho. Seguinte, olha. Você como ser humano é absolutamente maravilhosa. Agora você sempre deu o seu cu para você ganhar dinheiro, velho. Porque... Você... Pra mim não é. Pra mim não é. DJ. E vou provar porque não é. Entendeu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado mesmo Obrigado mesmo Obrigado, Fabinho VW Valeu, sou o Mofoca Sou o Mofoca Jazz Não, já vamos tirar o Jazz Sou o Mofoca Jazz É, tira o Jazz Sou o Mofoca O Mofoca Jazz